Ainda que eu tenha absoluta certeza de que todos os que estão aí, nós não estamos trazendo nenhuma novidade. Nós optamos e temos aprendido que o caminho mais seguro é falar daquelas coisas que nós já temos escutado, do caminho que já temos percorrido, daquilo que já temos ouvido. A repetição, ela tem se mostrado, como sempre, uma poderosa ferramenta e uma expressão de cuidado, de amor e de carinho. Então, muito possivelmente, boa parte do que nós vamos compartilhar aqui nesta noite com a ajuda do Senhor, são coisas que vocês já ouviram uma e outra vez. Se puderem abrir comigo a escritura, Apocalipse, capítulo um. Apenas como título de introdução, eu quero usar uma palavra da qual, uma pequena parte de uma palavra que o profeta Jonathan Lara ministrou no alinhamento global deste ano, do qual os apóstolos Gabriel e Adela foram parte essencial desta magnífica construção. Graças a Deus pela vida de vocês, que nos tornam, que tornam a nossa vida mais simples, mais rápida. Amém? Muito obrigado mesmo. Apocalipse, capítulo um, no verso quatro, ao nove, vai dizer assim, João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que são da parte de, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para o Deus e Pai. A ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Assim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso companheiro e vosso irmão na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças por tua palavra. Te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, enquanto falamos que o teu espírito possa produzir luz no nosso interior, muito além do que qualquer palavra humana, de qualquer palavra falada possa nos levar, que o teu espírito possa nos inserir, nos fazer penetrar e viver em tudo aquilo que é a profundidade de Deus pra esse tempo, pra tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jesus Cristo é a fiel testemunha ou a testemunha fiel. Deus o Pai, ele constituiu a Jesus Cristo, seu filho, como a fiel testemunha, como a testemunha fiel e verdadeira. E é interessante poder observar algumas coisas, por exemplo, que a palavra fiel nesta passagem, a palavra pistos, ela tem quatro significados. A palavra fiel, e isso vale ressaltar, todas as vezes que nós encontrarmos a palavra fiel no Novo Testamento, ela tem este conceito, ela tem esta impressão, que significa aquele que se mostra fiel nas transações e negócios. E eu e você sabemos, a própria escritura diz que Jesus Cristo, aos doze anos, ele já sabia onde devia estar e o que deveria estar fazendo. O segundo significado da palavra fiel é aquele que se mostra fiel na execução dos comandos. E eu e você sabemos que o próprio Jesus, ele dizia, eu não falo nada de mim mesmo, eu não faço nada de mim mesmo, eu não julgo de mim mesmo, porque o meu juízo é conforme aquilo que ouvi do meu pai. O terceiro significado desta palavra fiel é aquele que se mostra fiel no desempenho das obrigações oficiais. E, por último, é aquele que se mantém fiel com a fé na qual se prometeu. É alguém que se mantém firme com a fé da qual se comprometeu, tornando-se digno de confiança. A palavra verdadeiro, nesta mesma passagem, a Letinos, que ela também é a palavra utilizada por Jesus em João, capítulo 4, verso 23 e 24, quando ele vai falar acerca dos verdadeiros adoradores. Esta palavra verdadeira ou verdadeira ou verdadeiro atribuído a Jesus significa alguém que não apenas leva o nome ou se assemelha, mas alguém que participa da mesma essência e natureza, correspondendo em tudo. Agora, tendo isto como definição, fica um pouco mais fácil de nós entendermos por que Jesus Cristo foi o único encontrado digno, porque ele foi encontrado fiel e verdadeiro, porque ele não era alguém que apenas levava o nome, mas ele portava a mesma essência e natureza de Deus, correspondendo o pai em absolutamente tudo. E foi por causa desta fidelidade e da veracidade do testemunho de Jesus Cristo, que ele foi o único encontrado digno de abrir o livro e romper os seus selos, por causa da sua fidelidade e da veracidade do seu testemunho. Apocalipse, capítulo 5, no verso do 1 ao 9, vai falar que ele foi o único encontrado digno de abrir o livro e abrir o livro e romper os selos, foi por haver encontrado, sido encontrado digno e o seu testemunho verdadeiro, que com seu próprio sangue, este Jesus Cristo nos redimiu, ele nos regenerou para uma viva esperança, ele nos constituiu seu corpo, do qual ele é o cabeça. Amados, eu tô indo muito rápido, vocês façam um sinal para mim, por gentileza. E por que ele, e por que ele foi considerado digno? E por que ele nos constituiu como seu corpo? E por que ele se tornou cabeça? Para que, corporativamente, como igreja, você e eu chegássemos a ser uma testemunha igualmente fiel e verdadeira, semelhante a ele mesmo, de forma que nós possamos expressá-lo e glorificá-lo sobre a terra, diante dos homens e diante da criação. Em outras palavras, esse Jesus Cristo, como a fiel testemunha, ele precisa e requer testemunhas igualmente fiéis e verdadeiras. Testemunhas testemunhas coerentes, que corroborem e evidenciem com as suas próprias vidas a natureza do testemunho que portam. Dito isso, eu quero voltar ao início e falar de algo básico. Nós sabemos que toda pessoa, quando chega ao evangelho, toda pessoa, quando chega a uma casa de fé e ela começa numa casa de fé, ela começa de maneira simples, sem profundidade, superficial. E isso é absolutamente normal e esperado que seja assim. É normal que toda pessoa, ao chegar ao evangelho e ao adentrar a uma comunidade de fé, ela chega de maneira superficial, sem profundidade. Até porque a forma como nós chegamos ao evangelho, ela é irrelevante para Deus. Queridos, a forma como eu e você chegamos ao evangelho não importa para Deus. É irrelevante. É irrelevante, assim como a vida que tivemos antes de Cristo. Aquilo que eu e você fomos ou fizemos antes de conhecer o Senhor, para Deus, também é irrelevante. E é exatamente por isto que ele nos faz passar pelo um novo nascimento, porque o velho homem não interessa para ele. Deus não conta com absolutamente nada do seu passado para te levar ao lugar que ele tem preparado. Amém por isso? O que importa e o que é altamente relevante é que o tempo não haja passado e eu e você sejamos encontrados da mesma maneira como chegamos ao evangelho. Que eu e você chegamos de maneira superficial, imatura, sem profundidade. Não há qualquer problema nisso. É normal e é esperado. Mas também é normal e é esperado que o tempo passe, e não muito tempo, eu quero ressaltar isso, que não passem um, dois, cinco, dez, quinze anos e sejamos encontrados da mesma maneira. Isto não pode e não deve acontecer. Na verdade, se a medida que eu e você portamos do evangelho ainda é a mesma, ainda que seja de um ano atrás, pode ser indício de que algo não esteja funcionando como deveria. E eu quero dizer isso com todas as letras. O evangelho deve progredir em nós. O evangelho deve progredir em nós. E deve progredir além de nós. Você pode dizer isso? Não sei se me compreendem bem, mas o evangelho deve progredir em mim. E deve progredir além de mim. Então, se por um lado é normal e esperado que ao chegar ao evangelho, a uma casa de fé, nós cheguemos de maneira embrionária, imperfeita, imatura, sem qualquer experiência, por outro lado, também é normal e também é esperado que chegue o momento em que nós deixemos esse estado rudimentar, esse estado superficial e imperfeito pra amadurecer. Ou como disse o apóstolo Paulo, bem diretamente, que desistamos das coisas próprias de menino. Queridos, é muito fácil, é muito fácil dizer Cristo em vós, a esperança da glória. É uma passagem maravilhosa, é um texto muito maravilhoso, mas o que realmente precisa e deve acontecer é que esse Cristo, que primeiramente nos foi dado como esperança, ele cresça, ele seja formado e se torne a realidade visível, manifesta, tangível na nossa vida e através das nossas vidas. Cristo sempre será esperança, mas precisa chegar um momento em nossas vidas em que ele se torne uma realidade. Eu não posso passar a vida inteira dizendo, Cristo é a esperança, Cristo é a esperança e ele nunca seja visto. O que se espera, o que se espera é que esta gloriosa vida que nos foi dada, esta gloriosa vida que nos foi dada por graça e impartida pelo Espírito, vida da qual eu e você somos portadores, participantes e administradores, esta vida que nos foi concedida por graça e por uma impartição do Espírito, ela se torne conhecida, ela se torne vista e se torne evidenciada através da conduta prudente e de um modo de vida coerente dos ministros que hajam amadurado, amadurecido. O evangelho, através da igreja, melhor dizendo, o evangelho manifestado através de uma igreja madura, cujos ministros vivem de forma coerente com o Espírito que receberam e a palavra que tem anunciado é a única resposta de redenção para o mundo, é o único antídoto, usando uma palavra da moda, é a única vacina para os males do homem. Uma igreja que haja amadurado, ministros que hajam suportado os processos e hoje vivem de forma coerente com o Espírito e a palavra que receberam. Em outras palavras, temos uma medida na qual devemos alcançar. Se você puder repetir isso aí, olhando para a pessoa que está ao seu lado e dizer, nós temos uma medida na qual devemos alcançar. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, no verso 11 ao 13, ele vai dizer assim, E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, há uma realidade. Assim como é o cabeça, também deve ser o corpo. Assim como Cristo é, não temos opção, oportunidade de não ser igualmente. É o que se espera. É o que ele espera. Que assim como o cabeça é, também seja o corpo. Além de falar das graças ministeriais e da função que estas graças desempenham no corpo de Cristo, essa passagem nos posiciona, ela estabelece um marco, ela estabelece um padrão, uma medida, um modelo, da qual nós devemos alcançar e chegar. A unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esta é a meta. ainda que esta seja uma meta corporativa, uma medida que apenas um corpo, todo um corpo é capaz de expressar, como indivíduo, temos uma responsabilidade pessoal sobre ela. Se verdadeiramente quisermos chegar a esta medida, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, que é o que Deus espera e é a razão pela qual nós fomos constituídos corpo, sim ou sim, nós teremos que assumir a nossa responsabilidade e definir a nossa participação nesse processo. Precisamos definir a nossa responsabilidade e definir a nossa participação, a nossa participação em Deus. Qual é a nossa responsabilidade? Ela é simples. É não somente permitir, mas intencionalmente colaborar com a formação e conformação de Cristo em nosso interior. Quero repetir isso. A nossa responsabilidade, queridos, não consiste apenas em permitir, mas em colaborar intencionalmente, provocar isto, provocar a formação e a conformação de Cristo em nossas vidas. Porque foi para isto que fomos chamados. Foi para isto que nós fomos de antemão, conforme diz o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 29. Ele diz que nós devemos ser conformados à imagem de Cristo. Gálatas, capítulo 4, verso 19, e Romanos 8, 29, vai falar exatamente a respeito disso, sobre a formação e a conformação. E as palavras que Paulo utiliza para formado e conformado nessas passagens, que são morfo e sumor, elas significam exatamente isto, formar, modelar, ter a mesma forma. Queridos, esta é a função do evangelho em nossas vidas. Essa é a função e a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Formar-nos, modelar-nos, levar-nos, levar-nos a ter a mesma forma de, de quem? De Cristo. Gálatas, capítulo 4, 19, Romanos 8, 29. Agora, qual é a nossa participação? E aqui quero que você me empreste toda a sua atenção, como sempre está. Qual é a nossa participação nisso? A nossa responsabilidade, nós vimos, que é não somente permitir a formação, mas intencionalmente colaborar. Agora, qual é a nossa participação? É suportar com gozo os processos e cumprir na nossa carne o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual, de acordo com a economia de Deus, a sua dispensação, você e eu nos tornamos ministros para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Se eu posso resumir essa passagem de Colossenses, capítulo 1, verso 24 e 25 do apóstolo Paulo, ele, para mim, ele vai dizer, ele começa dizendo, eu me alegro, me regozijo no que padeço por vós. E, queridos, ele encerra essas duas passagens dizendo para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Eu e você existimos para que a palavra de Deus se cumpra em nós. existimos para que esta palavra divina, eterna, maravilhosa e que sustenta todas as coisas e que criou todas as coisas, para que esta palavra, ela possa ter a sua eficácia completa na minha vida e na sua vida. Não sei o que é que você tem passado nesse momento, as suas transições nesta época, quero que tenha isto bastante fixo no teu espírito. nós existimos para que a palavra de Deus se cumpra cabal e completamente em nossas vidas. Sendo assim, tenho duas perguntas que precisamos nos fazer. Se a pergunta, diante desta passagem de Efésios 4, for o quanto nós, como corpo, devemos crescer, a resposta simples será até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, falei que nós temos uma participação individual. Como indivíduo, nós temos uma participação naquilo que é corporativo. E se a pergunta for o quanto eu, como indivíduo, o quanto você, como indivíduo, deve crescer, a resposta, então, será até que Cristo seja formado e conformado em mim. Que ele seja formado e conformado em você. E por quê? Porque é na medida, a medida da manifestação de Cristo sobre a Terra sempre será coerente com a maturidade e conformação do seu corpo. Se Cristo há de se manifestar sobre a Terra, e sabemos que sim, e que sempre se manifestou. Amém por isso? Se Cristo há de se manifestar sobre a Terra, esta manifestação, a medida desta manifestação de Cristo sempre será coerente com a maturidade e a conformação do seu corpo, da sua igreja na Terra. Ou seja, ainda que a plenitude de Cristo, o Cristo completo, o Cristo pleno, ele não se dê a conhecer através de um único indivíduo, uma pessoa sozinha, não consegue, não pode manifestar tudo o que Cristo é, toda a plenitude do que Cristo é, como indivíduo, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, permitir e colaborar com esta formação e conformação para que, na soma de indivíduos em quem Cristo haja sido formado, o seu corpo, que é a igreja, se encontre perfeita, madura, dando a medida. amado, volto a dizer o que disse a princípio, é muito fácil dizer Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. O que precisamos compreender profundamente é que temos uma responsabilidade e uma participação pessoal neste processo. Porque é assim, é exatamente desta forma que nós vamos glorificar o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo diante dos homens e da geração. Só há um modo disso acontecer, só há uma, uma única possibilidade de alcançarmos esse testemunho e representar a Cristo dignamente. E repito, representar a Cristo dignamente é através de um caminhar maduro e prudente. Sabe que como cristãos, como crentes, não nos falta amor, não nos falta paixão, não nos falta palavra, não nos falta oração, não nos faltam, talvez, a consagração, mas há algo do qual tem faltado. Prudência no caminhar, um modo prudente sobre a terra. Aqui no Brasil, não sei aí, aqui no Brasil existe um ditado diz-se muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Conhecem essa expressão aí também? Sim? Uh! E, amados, não, obviamente, eu não estou falando nem contra a oração e nem com nada disso, mas eu nunca vi uma frase tão mentirosa quanto esta. porque nós temos visto pessoas que oram demasiadamente, que vivem subindo e descendo montes e contando, que conversaram com anjos e querubins e voaram nas asas das, sabe, aquelas coisas mais mirabolantes que eu e você quando escutamos aquilo falando, uau, eu preciso me converter. E quando nós vamos observar a conduta destas pessoas, quando nós vamos observar a expressão delas na sociedade, são pessoas imprudentes, que não refletem aquilo que dizem, que o seu testemunho de vida não corrobora com o testemunho que está dentro do seu coração. Como igreja, precisamos de um caminhar maduro, de um caminhar prudente, em outras em outras palavras, isto significa que individualmente sejamos pessoas que além de portarem um testemunho correto e portamos um testemunho correto, temos uma palavra correta em nosso espírito, nós precisamos ter um estilo de vida correto, precisamos ter atitudes corretas e fazer as escolhas corretas, porque eu e você bem sabemos que esta é a única forma de glorificar a Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele vai dizer, agora que fostes comprados, glorificai a Deus no vosso corpo. E ele não fala a respeito simplesmente, não podemos atribuir esta passagem, ainda que seja o contexto, simplesmente de imoralidades, mas se fomos comprados e fomos comprados por um mesmo sangue, por um sangue precioso. Devemos glorificar a Deus, devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Ou, como Paulo vai dizer, e gostaria muito que você pudesse anotar estas passagens, ele vai dizer que andemos de modo digno da vocação em que fomos chamados. amados, a única forma de alcançar esta dimensão é através de um modo de vida coerente, de uma vida coerente com o testemunho que portamos, de fazer as escolhas corretas, de ter um procedimento maduro, coerente sobre esta terra. E isto é necessário para que eu e você possamos andar de modo digno da vocação em que fomos chamados. Efésios, capítulo 1, verso 4. Filipenses, no capítulo 1, verso 27, ele vai falar novamente, vivamos de modo digno do evangelho de Cristo. Vivamos de modo digno do evangelho de Cristo. Em Colossenses, capítulo 1, verso 10, ele vai falar, vivamos de modo digno do Senhor. E 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, vivamos de modo digno de Deus. Exortamos e consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Isto é corroborar, isto é evidenciar com a própria vida a natureza do testemunho. A isto eu e você fomos chamados. A esse tipo de vida que glorifique e que exalte o Senhor Jesus Cristo em todas as formas, de todas as maneiras, absolutamente em tudo. Amém. não basta ter uma palavra correta, é preciso ter uma vida correta. Não basta ter uma palavra correta, é preciso ter uma vida que seja testemunho vivo desta palavra que nos foi dada por graça e pelo Espírito. Amados, nós, como já sabem, nós passamos demasiado tempo dizendo coisas, pelo menos aqui no Brasil, não olhe para mim, olha para Jesus. Quando a verdadeira mensagem deveria ter sido ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo, precisa chegar um momento onde eu e você tomemos uma decisão, uma definição de caminhar de forma coerente com a palavra que recebemos, de caminhar de forma coerente com o Espírito que portamos e de parar de armarmos desculpas e argumentos os mais e que talvez possam ser até verdadeiros, mas parar com isso, passar por cima disso para dizer, irmãos, olhem para mim, porque eu estou olhando para Cristo, olhem para mim e podem ser meus imitadores. Amém? Eu estou indo muito rápido? Não? Há uma passagem que não sei quantos minutos mais me restam, o pastor Rodrigo que eu vejo mais me orienta em tudo isto aqui. Está bem, está bem. Ok, graças. Há uma passagem que muito tem que ver com isso, que muito mexe com esta área das nossas vidas. Mateus, capítulo 10. Pessoalmente, eu acredito que esta passagem, que este capítulo, eu acredito que seja um dos mais marcantes na vida de qualquer discipulado sério. Eu acredito, pelo menos é a minha compreensão, minha pequena compreensão, que Mateus, capítulo 10, é uma das passagens mais marcantes de qualquer discipulado sério. E é o momento do envio. Mateus, capítulo 10, vai falar exatamente isso. Os discípulos já haviam caminhado com Jesus há algum tempo, já estavam caminhando com o mestre há algum tempo. A esta altura, eles já haviam testemunhado milagres extraordinários, coisas fantásticas, extraordinárias, milagres, libertação, cura, ressurreição de mortos, multiplicação de pães e peixes. E, abro um parênteses, o evangelho registra pelo menos 30 milagres que Jesus fez. Mas, a essa altura, eles já tinham visto tudo isso. E, desde a minha humilde perspectiva, da minha pequena perspectiva, eu acredito que o que mais deveria impactar esses discípulos, o que mais os impactava era saber que tudo o que eles estavam vendo e em tudo que estavam caminhando, eles estavam sendo preparados. E não estavam só sendo preparados para fazer as mesmas coisas, mas para fazer coisas ainda maiores. Contudo, é interessante que, quando esse momento chega, quando, depois de já algum tempo discipulando aqueles homens, quando Jesus vai finalmente enviá-los, Jesus faz duas coisas. Primeiro, lhes dá autoridade. O verso 1 vai falar que Jesus lhes deu autoridade para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades. E, segundo, antes de enviá-los, depois de dar-lhes autoridade, Jesus os exorta. Eles dão uma série de instruções que você consegue ler várias delas. Eles não podiam entrar na casa dos gentios, nem na cidade dos samaritanos. Eles deveriam anunciar que o reino dos céus está próximo, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Jesus disse que eles deveriam fazer tudo isso absolutamente de graça, porque também de graça eles haviam recebido, eles não podiam se prover de ouro, nem de prata, nem de cobra, nem de alforje, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas, a palavra que mais me impacta foi muito interessante porque viu o apóstolo Gabriel mencionar isso na outra ocasião, quando os apóstolos Luiz, Mário e Sandra estiveram junto com esta casa ministrando, é justamente o verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. A verdade é que esse princípio, esse conselho, essa exortação, na verdade, pode parecer um pouco estranho e ambíguo, porque, afinal de contas, que consenso há entre uma serpente e uma pomba? Em que os discípulos poderiam se aproveitar para tomar como exemplo de uma serpente? eu e você sabemos que conhecemos muito bem os símbolos que as escrituras portam e sabemos que a pomba sempre foi sinal de pureza, de esperança, de paz, e sempre relacionamos a pomba, a loma, é isto? Alguma. Alguma vai. Sei. e sempre relacionamos esta simbologia com um símbolo do próprio Espírito Santo. Enquanto que a serpente, até pela própria escritura, a gente associa a coisas ruins como símbolo de traição, de morte, veneno, pecado e do próprio diabo. Então, ver Jesus dizer a seus discípulos e, consequentemente, a nós, que nós deveríamos nos espelhar em qualquer coisa que se refere a serpente, não é uma coisa simples de entender. Não é algo à toa. Como pode ser isso? É muito interessante porque esta palavra simples que aparece nesta passagem de Mateus, capítulo 10, verso 16, ela significa algo não misturado, puro, sem maldade, livre de malícia, não alterado, não adulterado, sinceridade, franqueza e pureza. E a palavra prudência, a palavra prudência nesta mesma passagem, ela significa moderação, comedimento, a busca busca por acreditar, a busca por sair do erro, do dano, da injustiça, cautela, precaução, paz, cordura, sensatez. Em outras palavras, enquanto a palavra simplicidade se relaciona com as coisas do coração, a palavra prudência, ela se relaciona com o entendimento, com a nossa vida de pensamento. É bastante interessante, pois, como cristãos, nós sempre fomos muito ensinados, religiosamente ensinados, a guardar as coisas do coração. guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida, provérbios 4,23. Sempre ouvimos sobre não guardar coisas ruins no coração, sobre que o nosso coração estivesse livre de inveja, de amargura, ira, cólera, e destas coisas. Quem nunca, por exemplo, fez a famosa oração de Davi no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito manso, inabalável, reto. Acredito que, não quero generalizar, mas é possível que todo cristão tenha feito essa oração pelo menos uma vez na sua vida. E sabe de algo? Não tem nenhum problema nisso. Não tem nada de errado com estas coisas. Tudo isso é válido tudo isso é verdadeiro, é importante, deve ser ensinado e deve ser praticado. O coração deve ser guardado acima de todas as coisas. O problema não é esse. O problema é que nós estamos levando tempo demais ou demasiado tempo para entender que também necessitamos nos tornar pessoas prudentes. se você consegue me entender bem e puder dizer eu preciso ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Só a título de fixação. O problema é que mais de dois mil anos se passaram desde o dia em que Jesus disse essas palavras e ainda nos resulta difícil compreender que a simplicidade é para o coração mas a prudência para o entendimento. a simplicidade é para o nosso coração mas a prudência para o entendimento. Amados se verdadeiramente nós temos qualquer pretensão de atender a expectativa de Deus se você e eu temos qualquer pretensão de um dia alcançar ou atender a expectativa de Deus e alcançar de alguma maneira uma representação digna do nosso Senhor Jesus Cristo e que o nosso Senhor Jesus Cristo merece e espera nós precisamos e devemos caminhar sobre esta terra de forma prudente não só de forma simples devemos caminhar nessa terra com o nosso coração simples mas também de forma prudente uma coisa é ser simples de coração outra coisa muito diferente é ser simples de entendimento uma coisa é ser simples de coração outra é ser simples de entendimento e quanto ao nosso coração quanto ao seu coração você deve tê-lo mantê-lo tão simples tão simples quanto puder mas no que se refere ao nosso entendimento nós devemos crescer em toda prudência sabedoria revelação que o Espírito Santo nos possa dar mantenha o seu coração tão simples quanto for possível lute lute se esforce procure busque esta simplicidade de coração mas no que se refere ao entendimento torne-se uma pessoa prudente busque a sabedoria caminhe na revelação que somente o Espírito Santo é capaz de nos dar quando Jesus Cristo disse que se não nos convertirmos têssemos como crianças de modo algum entraríamos no reino dos céus ele falava a respeito do coração e não do entendimento torne-se uma criança no seu coração mas quanto o seu entendimento seja prudente tenha compreensão das coisas caminhe de forma sábia e revelacional sobre esta terra a própria escritura vai dizer que Jesus Cristo quando criança ele crescia em sabedoria e em estatura diante de Deus e dos homens agora estabelecido esses parâmetros me permita dizer o seguinte pessoas simples de coração você conhece alguém que tem o seu coração simples é maravilhoso é lindo pessoas simples de coração são maravilhosas elas são são extremamente agradáveis é gostoso de conversar são gente humilde gente que é bom de se relacionar com pessoas assim o problema é quando essas pessoas além de simples no coração elas também são simples de entendimento e quando e quanto a estas quanto a esse tipo de pessoas que são maravilhosas são lindas que todos gostamos quanto a estas pessoas que infelizmente se tornam simples também de entendimento por causa ou devido a forma imprudente em que vivem infelizmente a verdade é que Deus não pode contar com elas para edificar a sua obra irmãos sejamos pessoas simples no coração mas se você deseja ser alguém relevante nos seus dias e deixar e deixar um caminho plano para a próxima geração para aqueles que virão após depois de você você terá que caminhar de forma prudente sobre esta terra é impossível e já caminhando para o final é interessante observar que Deus trata com demasiada seriedade e a Bíblia trata com demasiada seriedade os perigos a necessidade da prudência a necessidade do entendimento e os perigos da falta de prudência da falta de entendimento se temos qualquer expectativa de sermos igualmente o cabeça da forma como o cabeça é se temos qualquer expectativa de alcançarmos um testemunho que corrobore a vida de Jesus Cristo de qualquer maneira teremos que caminhar de forma prudente o salmo 49 verso 20 o homem revestido de honrarias mas sem entendimento é como os animais que perecem o que o salmista vai dizer é por mais que você tenha toda honra que gostaria de receber por mais que as pessoas ao seu redor te honrem e celebrem a sua vida se lhe falta entendimento não há nenhuma diferença com um animal que perece o salmo 32 verso 9 diz assim não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte não obedecem você sabe o que são os freios e cabrestos nessa passagem são aquelas situações que o senhor nos permite passar para que aprendamos a prudência para que aprendamos a obediência irmãos tem gente que se não for por problema não aprende a obedecer tem pessoas que por não aprenderem a obediência por espírito pelo espírito e no espírito por não discernirem a obediência das escrituras aquilo que a escritura nos ensina serão obrigados a passar situações como freios e cabrestos para aprenderem a forma prudente de se caminhar nesta terra porque a passagem diz de outra sorte não obedece agora olha essa passagem Jó Jó capítulo 12 verso 24 e 25 Jó vai dizer assim ele tira o entendimento dos príncipes do povo desta terra e os faz vaguear por deserto sem caminho nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz vaguear como ébrios cambalear como bêbados ébrios olha você já viu alguém dizer ou talvez você já passou por esta situação eu já passei por isso em algum momento que você diz assim eu não sei para onde estou caminhando eu não sei para onde eu estou indo parece que eu estou num deserto que não tem fim pastor me ajuda me ajuda a entender me ajuda a discernir porque eu não sei o que eu estou fazendo você sabe o que é isso é o falar de pessoas que caminham de forma imprudente de que caminham e caminham sem entendimento o que Jó está dizendo é que uma pessoa que caminha sem prudência um crente que caminha de forma incoerente que não corrobora o testemunho a palavra do testemunho que porta pelo espírito dentro de si olha essa passagem diz que Deus os permite vaguear por desertos sem caminho andam como se estivessem em trevas apalpando sem saber para onde estão indo e diz ali sem terem luz uau agora bem resumido imagino que o tempo também já esteja passando muito e não quero me estender muito mais de forma muito resumida por que é que eu e você precisamos além do que já foi dito aqui por que é que precisamos caminhar em prudência por que é que precisamos caminhar de forma coerente sobre esta terra eu vou te dar algumas razões além do que já foi posto aqui porque nós precisamos escapar dos erros que as pessoas simples de entendimento caem pessoas que são simples de entendimento estão constantemente caindo nos mais diversos erros e armadilhas e sabe de algo muitas vezes são o mesmo pessoas que às vezes estão vivendo os ciclos que parecem serem intermináveis vai e volta as mesmas coisas é um bom indício é um grande sinal de que possivelmente haja alguma área que nós estejamos caminhando de forma imprudente sem sabedoria sem revelação sem entendimento queridos há pessoas enroladas presas em várias situações porque eles faltam entendimento não lhes falta palavra lhes falta entendimento eles têm a Cristo têm o Espírito Santo estão sendo nutridos com a palavra mas quando precisam tomar as escolhas tomar as decisões ter as suas atitudes de forma coerente e correta não o fazem nós temos visto e creio que você também que me assiste você já deve ter visto pessoas com coração maravilhoso pessoas que realmente amam a Deus pessoas que realmente amam servir ao corpo de Cristo pessoas que são sinceras e são sinceramente fiéis em tudo aquilo que lhes é dado a fazer na casa de Deus estas pessoas sofrerem desnecessariamente porque eles falta entendimento porque eles falta prudência não basta ser simples de coração é preciso ser prudente é preciso escolher prudentemente é preciso caminhar de forma prudente porque precisamos de prudência porque a falta de revelação a falta de a falta de entendimento ela prolonga as crises e aqui eu quero fazer uma separação queridos entre crise e deserto porque o deserto foi criado por Deus a crise somos nós quem criamos foi Deus quem criou o deserto foi o Senhor quem levou foi o próprio espírito que levou Jesus Cristo para o deserto foi Deus quem ordenou que o povo saísse do Egito e passasse pelo deserto os desertos são reais e é e são e é Deus quem nos permite passar as crises são diferentes as crises que acontecem elas vêm geralmente por causa da nossa forma imprudente de viver quando caminhamos sem entendimento sem prudência nós prolongamos as crises nós entramos em crises sem necessidade e às vezes estamos atribuindo a Deus aquilo que foi eu que criei porque precisamos de prudência porque o reino de Deus e o evangelho são um assunto de natureza e não de pedagogia irmãos nós podemos aprender tudo acerca do reino e nunca entrar nele podemos aprender tudo acerca do evangelho e nunca desfrutá-lo em sua plenitude porque é por uma questão de natureza não é simplesmente por uma pedagogia porque precisamos de prudência de entendimento de claridade porque Deus não é responsável por aquilo que eu creio e há muitas pessoas acreditando em coisas das quais Deus nunca falou eu sei que esse não é o seu problema porque você congrega em uma casa onde a palavra de Deus ela é levada a sério onde o que se vive é o evangelho do senhor nesse lugar mas Deus te cercará ou te aproximará de pessoas que por uma razão ou outra conheceram um outro evangelho ouviram outras coisas estão acreditando em coisas das quais Deus nunca falou e nós precisamos caminhar de forma prudente a nossa vida precisa corroborar a palavra que recebemos para que quando estivermos com essas pessoas tenhamos autoridade para tirá-las desse lugar de escuridão por que precisamos caminhar de forma prudente porque Deus não respalda boas intenções Deus respalda a sua palavra há um ditado mineiro um ditado aqui no Brasil que diz que as ruas do inferno são asfaltadas pavimentadas com boas intenções aí também não tem muita diferença e sabe de uma coisa boa intenção não alcança boa intenção não é suficiente é preciso além de uma boa intenção além de uma palavra coerente no espírito caminhar caminhar de forma coerente com esta palavra que portamos Deus não tem obrigação de respaldar as minhas boas ideias e nem as tuas boas ideias Deus respalda a palavra que ele tem dito Deus respalda aquilo que ele desenhou aquilo que ele falou de eternidade a eternidade porque é que precisamos caminhar de forma prudente e coerente porque a nossa fé a fé que nos foi dada de uma vez por todas ela não pode estar edificada alicerçada sobre aquilo que Deus nunca falou irmãos a pessoa se eu creio se eu deposito a minha fé naquilo que Deus nunca falou eu vou estar esperando o que provavelmente nunca vai acontecer e há muitas pessoas terrivelmente frustradas com Deus porque de alguma forma foram levadas a crer ou entenderam coisas das quais Deus nunca falou e ficam esperando coisas acontecerem das quais possivelmente não acontecerá porque volto dizer Deus respalda a sua palavra irmãos tudo que eu e você precisamos é de uma palavra correta no espírito e de um caminhar prudente sobre esta terra eu e você temos esta palavra todos os dias em todo tempo desde os púlpitos desde as suas reuniões desde os lugares que Deus te permite estar estamos sendo alimentados com uma palavra correta em nosso espírito estamos sendo o nosso depósito está sendo preenchido está sendo expandido agora precisa chegar o momento onde a nossa vida nesta terra a nossa forma de caminhar comece a ser coerente com esta palavra que está no depósito espiritual que Deus nos deu porque precisamos de uma forma prudente de caminhar porque é a prudência é a revelação que nos vai alinhar com a perfeita vontade de Deus não há outra forma não se trata do que eu quero se trata do que ele quer não se trata do que eu quero dar se trata do que ele espera receber não se trata do que eu quero fazer se trata daquilo que ele quer que eu e você façamos e se não tivermos esta revelação esta forma coerente se não compreendermos aquilo que nos está sendo dado dia a dia dificilmente entregaremos a ele o fruto que ele espera há uma e digo isso não porque não sejamos ou porque você não seja porque volto dizer conheço os apóstolos desta casa os pastores desta casa e a dimensão que possuem o amor a Deus e a palavra a seriedade com que tratam tudo mas como está preciso dizer nós precisamos sair de um mero conhecimento bíblico para o entendimento espiritual irmãos conhecer a bíblia é importante leia estude pesquise indague mas é necessário que em algum momento comecemos a entender o que realmente ela está dizendo a caminhar de uma forma revelacional porque o evangelho no final das contas ele não se trata de adquirir bons hábitos Deus não enviou a Jesus Cristo e falando de coisas muito básicas que todos nós sabemos mas Deus não enviou a Jesus Cristo para que possamos obedecer princípios mas para obedecer uma vida que nos foi dada para caminhar de forma coerente a esta vida que nos foi dada nenhum princípio bíblico tem poder contra os apetites da carne somente a vida do nosso Senhor Jesus Cristo que nos foi dada por meio do Espírito talvez você algum amigo parente conheça alguém que vive lutando contra situações nas suas vidas o que esta pessoa precisa não é de seguir regras não é de obedecer princípios e leis o que essa pessoa precisa é nascer para essa nova vida que está no seu interior é caminhar de forma coerente com esta vida que receberam é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo é esta vida no Espírito que nos leva a outra dimensão que nos faz vencer qualquer situação que faz com que a natureza do pecado dia a dia ela morra para que a natureza do novo homem ela possa ser manifesta ela possa crescer possa ser alimentada e possa ser evidenciada dia a dia nenhum princípio bíblico tem poder contra os apetites da carne só a natureza do Senhor Jesus Cristo precisamos caminhar de forma prudente e aqui eu quero ir encerrando nós precisamos caminhar de forma prudente ou como disse no início que a nossa vida corrobore evidencie a natureza do testemunho porque esta é a única forma a única maneira de que Deus de que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo ele seja glorificado sobre esta terra não há outra maneira não há outra alternativa Jesus em João capítulo 17 ele vai dizer no verso 4 eu te glorifiquei na terra tendo consumado a obra que me deste a fazer e a minha a minha oração a minha intenção no Senhor para esta noite massificar seguir consolidando edificando aquelas coisas as palavras que já temos caminhado e já temos recebido por graça do Senhor a minha oração é que estas palavras elas não sejam meras palavras mas uma intencionalidade do Espírito em nos criar uma uma inquietação uma inquietação até que possamos discernir aquelas coisas nas nossas vidas que ainda precisam ser arrancadas que ainda precisam ser alinhadas as coisas que já não pertencem a esse andar do qual eu e você fomos chamados para caminhar a essa vida em que eu e você fomos chamados para expressar se há alguma possibilidade se há alguma alguma maneira de nós atendermos a expectativa de Deus nesta terra queridos é maravilhoso recebermos a palavra correta é maravilhoso entendermos que temos o espírito correto mas se não caminharmos de forma inteligente e como ouvir uma pessoa dizer certa vez ainda que soa muito básico Jesus não morreu Jesus não morreu melhor dizendo Jesus morreu para tirar os nossos pecados e não a nossa inteligência precisamos caminhar de forma inteligente o apóstolo Paulo vai falar isso de outra forma com outra profundidade outra maneira e dizer que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável e ele fala sobre oferecer o nosso culto racional inteligente prudente amados eu encerro com uma passagem simples e passo para os apóstolos filipenses no capítulo um no verso seis vai dizer aquela passagem já muito conhecida e aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo é maravilhoso nos consolarmos com esta passagem é maravilhoso geralmente usamos esta passagem quando vemos um irmão um querido que está passando algum momento difícil é muito comum as pessoas irem abraçarem darem tapinhas nas costas dizer fique firme aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo a questão é que precisamos discernir o que esta passagem está dizendo discernir por exemplo quem é aquele e saber que aquele é Deus e eu e você precisamos então compreender que aquilo que estamos passando nós precisamos ter a certeza de que foi Deus quem nos fez passar ou que está nos fazendo passar eu não é mistificando e nem mas nós quando estamos passando por alguma situação nós precisamos nos fazer três perguntas é Deus é o diabo ou sou eu se é Deus não nos resta outra alternativa a não ser dobrar a serviço nos humilhar e aceitar e passar se é o diabo precisamos como diz aqui me permita usar esta palavra não sei como ela vai soar para vocês mas precisamos tomar vergonha mas se é se sou eu nós precisamos de uma definição se somos nós a segunda coisa diz aquele que começou tenha certeza de que aquilo que você está passando foi Deus quem começou tenha certeza de que a boa obra entenda que esta boa obra ela não é para você é a boa obra para ele é uma boa obra para o senhor no futuro mais à frente ela vai nos render mas ela é a princípio ela é uma boa obra para o senhor e o meu minha oração é que possamos caminhar desta forma para o senhor e 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 o senhor